Aí ó, já nascemos do lado do carro, meu irmão, já vai deixando aquele likezá, meu irmão. Nossa, tem muita fumaça aqui, hein. Cadê? Nível 4, nível 4, moleque. Qual carro que é nível 4 aqui? Eu nem vi. Nossa, mano. Cadê os caras? Tem um fuço aqui, ó. Não vai pegar, não. Ele não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Bora. Você não vai pegar, não. Você não vai pegar, não. O carro deve ficar bravo demais. Eu fico, mano, quando eu vou fazer isso. Quando eu vou pegar o carro, o cara vai lá e pega, velho. Eu fico bravo demais, mano. Vamos embora, galera. Nossa, tem muito cara pro lado de cá, velho. Apesar que não tem nada, ganha aqui não, galera. Porque esse carro aqui é muito bosta, velho. Então se eu bater aqui, já era, velho. Tem que ficar esperto aqui na rota. Vamos que vamos, hein, velho. Não esquece de deixar o like, não, tá, galera? Pra dar aquela focada no canal aí, no conteúdo. Pro YouTube entender que você curte o conteúdo e divulgar pra mais pessoas. Pra assim, o canal ter mais seguidores aí. A gente tentar chegar sem inscritos, se Deus quiser, até o final do ano, mano. Será, velho? Estamos com 65 mil aí. Será que eu não consegui chegar no final do ano com 100 mil seguidores, mano? Ai, 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 eu acho meio que difícil demais, mano. Ah, o cara já desistiu. Eu acho difícil de acontecer isso, mano. Mas não custa nada, né, mano, a gente tentar, né? Vamos lá. Escreve aí, compartilha pra um amigo que curte o conteúdo aí. Curte Forza. Eliminator. Série de Forza. A gente tá zerando os Forzas, né? Estamos agora na série do Forza Horizon 3. E, mano, depois nós vamos zerar outros jogos. The Crew. Vai zerar Most Wanted. Vai zerar Lead for Speed, não sei o que é lá. Mano, vamos zerar tudo aqui, velho. Eita, mano. Tem um cara correndo aqui, ó. Parece que é nível alto, porque tá andando muito rápido, velho. Vai tentar com o cara. É Fusca, mano. Olha lá. Então, Fusca corre... Ah, é um tentando com o outro, velho. Olha lá, velho. Os Fusquinhas. Os caras não estão se respeitando mais não, velho. Só porque eu ia tretar com eles. Tem um cara pular de cá, ó. Onde é que tá safe? Da taberada da safe. Beleza. Provei um pontinho pro lado de cá, mano. A gente tem que tentar vir aqui. Aqui, ó. Aí, veio pra cá. Ele piscou aqui, ó. Cadê, mano? Não tá aqui mais, não? Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem dois pontinhos pro lado de cá. Aqui, ó. Uma aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Fusca. Não é Fusca, não, mano. Aí, vem outro aqui, ó. Vem outro aqui, ó. Bora. Bora. Vambora, 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 vambora. Acelera, Lloyd. Vambora, 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 vambora. Problema é... Ah, é que tem uma... Nossa, mano. Agora eu não sei cadê as árvores aqui, velho. Aí, ó. Tá aí a árvore, ó. Tá aí a árvore, ó. Vai, carro. Mano, olha isso, velho. Vai, meu filho. Ah, mano. Na moral, cara. Pra que aconteceu um negócio desse, velho? Ô, bicho. Ô, velho. Ô, mano. Ah, velho. Na moral, cara. É muito azar mesmo, velho. É muito azar, velho. O carro bateu a lateral na árvore, velho. O carro bateu a lateral, galera. A lateral, velho. Capotou, mano. Ah, é brincadeira, velho. Na moral, velho. Tem muito azar essa aposta desse fone. É muito mesmo. É muito azar, velho. Aí, mano. E não tem nada pro bendito cujo bater, velho. Não tem nada. Não tem uma árvore, não tem uma pedra, não tem um mar. Não tem nada. Bateu. 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 Aí, eu tenho que bater também, né? Eu tenho que ir junto com ele. É, farei de porco, farelo come, né? É isso mesmo, Lloyd. Isso é muito burro. Mané. Ah, não, velho. Na moral, velho. Vou puxar o... Ah, toma conta. Vé, hoje eu vim pra um lugar diferente. Hoje não, né? É, hoje, né? Porque eu fui eliminado agora. Mas eu vim pra um lugar bem diferente. Que tá bem longe da safe. Eu nunca caí pro lado de cá, mano. Mas aí, que que adianta eu vim pra cá? Não tem fumaça nenhuma, velho. Eu nunca vim pro lado de cá, eu acho. Vamos ver se tem alguma fumaça pro lado de cá. Vamos ver saco. Ai, 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 ai. Ô, mano, eu falo pra você, velho. Isso aqui... Não adianta você querer exicar o seu oponente, mano. Não adianta, velho. Não adianta você querer exicar o seu oponente. Tem alguma coisa pro lado de cá? Não tem nada, ó. Não tem nada. Fumaça nenhuma aqui, ó. Não tem nada aí, ó. Dedinho aqui, ó. Não tem nada, 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 nada. Vamos embora. Não adianta você querer exicar o seu oponente, velho. Porque você vai se exicar, velho. Vocês viram o que aconteceu aí, né? Vocês viram, vocês viram, mano. Vocês viram. Sacanagem. Falei. Brota uma pedra. Aí, o que acontece? São José do Pedregulho vai lá. Coloca uma pedra na frente do cara. Só que você, Lorde, vai seguir a rota do cara. Aí você também esquece. Bate na pedra. Havia uma pedra no caminho. Ó, ó, mano. Aí. Aí, nível 3, ó. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Na cidade, sim, ó, velho. Nossa, quanto tempo eu não pego esse carro aqui, velho? Nossa, ainda não tem muito tempo. Mas faz tempo. Aí, aí, aí. Onde é que eu tenho que ir agora? Mano, tem que passar por aqui, ó. Bora, tem que passar por dentro da cidade, velho. Ô, misericórdia. Bora, mano. Tem um cara pro lado de cá, velho, ó. Ai, Jesus. Nossa. Nossa. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vou morrer pra safe, velho. Aí, ó. Aí, 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 aí. Aí, aí, aí. Correto aqui mesmo, mano. Tem que cair FPS, ó. Olha lá, 70. Olha! 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 Moleque. Olha que lindo. Mano, passar pela cidade aqui é legalzinho, hein? Bora, moleque. Olha que que eu achei. Um Camaro. Ai, meu Deus. Vai dar ruim, velho. Vai dar ruim. Quando eu acho o carro de primeira assim, sempre dá ruim, velho. Vem cá, doido. Corre, não. O cara aqui na frente aqui, ó. O que que é? Será que é um Fusca? Será que ele tava na mesma onda que eu? Vamos ver. É, meu carro parece que anda mais que eu... É um Mini, velho. O problema é que o Mini, ele na... Na terra, ele é bom, velho. Mas o Camaro... Parece ser melhor. Vambora. Não roda não, 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 não roda não. Não roda não! Vai tomar no banho, velho. Ah, não. Eu não tenho sorte nesse jogo, não, cara. Ou, na moral, velho. Pra que que você tem que rodar, cara? Tu tá achando que você é uma Beyblade, meu irmão? Olha aí. Pega a tração, carro. Ah, velho. Na moral, cara. Eu não tenho pra que que eu jogo isso aqui, não, meu irmão. Não sei pra que, velho. Dá vontade de chorar, mano. De chorar de raiva, velho. Na moral, cara, você pega um carro top. O cara tá correndo na dele. Tu vai lá e... Ah! Esgrama, velho. Pra que que tem a pedra? Velho, o cara com nível 4 vai me eliminar com nível... Ô, o Camaro tração traseira é uma bosta. Bate na pedra aí, seu arrombado. Ah, mano. Na moral, velho. Não dá pra jogar esse jogo, não, velho. É só pra me estressar mesmo, velho. É só pra me estressar e passar raiva. Adiantou alguma coisa, sei lá. Caçar lá no caso do prego e pegar essa bosta, esse Camaro lixo. Eu sei, mano. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O Camaro não é ruim. Eu fui muito burro. 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 Burro, Lloyd. Burro. Isso que você é. Um burro. Não sabe jogar o jogo. Fica aí, ó. Burro. Aí, veio o cara. Eu vou tentar com todo mundo. Pode vir um nível 10. Eu com nível 2 eu vou tentar com todo mundo. Que se lasque. Vem cá, futebol. Cadê você? Vem cá. Vai apagar o pé no pato dos outros. Vambora. Tô nem aí. Vambora. Acelera aí essa miséria aí, mano. Ô, velho. Na moral, velho. Olha lá. Aí o negócio vai lá pros cafunelos e os caras traprego, velho. É desse jeito mesmo. É no estresse. Ô, seu burro. Não sobe por aí, não. Que você vai perder em balo. Idiota. Idiota sou eu que tô vindo por aqui. Ele tá certo. Ah, mano. Na moral, velho. Deixa aí. Você que joga é eliminado. Você estressa também com esse jogo, velho? Na moral, cara. Eu sei que o carro não teve culpa. Que eu fui inabilidoso de tentar fazer as coisas que não deu pra fazer. Mas, mano. A culpa é a minha. Eu tenho que colocar em alguém, né, mano? Vambora. Ai, esse jogo me estressa, mano. Na moral. Deixa o like aí, pelo amor de Deus, mano. Esse vídeo merece like, mano. Deixa o like. Se inscreve pra ajudar aí, pra fortalecer. Porque eu tô ficando cabelo branco. Já ficando careca já, meu irmão. Esse jogo aqui, ó. Olha lá. Ainda eu passo no meio do mato aqui. Ainda bem que aquela árvore quebrou. Se eu garrar naquela árvore ali, eu quebrava, velho. Na moral, eu quero quebrar tudo aqui, mano. Ai, Lloyd. É só um joguinho. É pra desestressar. Joga aqui em tal e perde do jeito que você perdeu. Com o nível 8 pro cara. Primeiro eu perdi com o nível 5 pro nível 3. Depois eu perdi pro nível 8 pro nível... 2, 3. 2, 4. Nível 4, né. Não sei. Até não sei já. Eu já não... Mas saca. Eu falo. Não se mistura não porque o negócio dá ruim. Aí, ó. Tchau. Cadê? Eu não vou nem... Eu vou tretar, mano. Eu vou tretar, mano. Cadê? Vamos caçar mais cara. Tem cara que pula de carro. Vamos lá. Tô bravo. Tô bravo. Tô bravo. Valeu, Smith. Sei lá, com a Mega Sonic aí, né. Aí, ó. Tem um... Olha o carro que eu cato, meu irmão. Olha o seu carro. Cato, cato. Ixi. Ai, tem que ir pra não chorar, meu irmão. Vamos embora aqui, ó. Tem um pontinho branco aqui. Vamos lá, meu irmão. Eu não tô caçando. Ai. Meu Deus do céu. Senhora do PT Costa. Aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tá vendo esse pontinho branco ali? É ele que nós vamos... Nossa senhora. Dobrou. Triplicou. Quadriplicou, meu irmão. Vamos lá. Qualquer um que aparecer, é isso mesmo. Mas também, você viu, no nível 10 também é foda, né, mano. Essa vai ser eliminada. Tô nem aí. Eu vou ganhar. Confio. Depois desse tanto de zebra que deu aí, meu irmão. Agora. Não vai nada que vai me parar aqui. Mentira. Não parou aí, tá vendo? Cadê os caras, velho? Cadê os caras, meu irmão? Você quer asfalto? Cadê asfalto? Mano, eu tenho que... Eu vou reto aqui. Aqui, 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 aqui. Onde é que tá safe? Eu nem sei. Eu não vou nem ver safe, não. Eu só quero é tretar, mano. Eu quero despontar minha raiva em alguém. Eu já eliminei um ali. Eu quero eliminar o nível 10, mano. Se eu eliminar o nível 10, aí eu vou ficar tranquilo de novo. Não vou ficar estressado com esse jogo mais, não. Olha lá. Sobe todo mundo, velho. Ô, velho. Eu tô indo atrás dos pontos. Olha lá. Eu acho que eu vi um ponto passando ali, ó. Aqui, ó. Nossa, mas tem cara de nível 8, nível... Ali tá tretando. Tá tretando também. Tem um cara aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pontinho aqui, ó. Cadê o pontinho que tava aqui? Ah, ele pegou com o carro. Aí, ó. Vem cá, vem cá, doido. É você mesmo. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou passar a buzina. Não sei nem quem que é. Vambora. Nível 6. Vambora. Isso aí. Ali é o nômade. Vambora. Aí, ó. Aí, ó. Aí, Lloyd. Vambora. Sobe essa montanha aí. Nossa, mas aí deu ruim, hein. Nossa senhora. Vai, Lloyd. Vambora. Aí, subindo esse trem. Ih, pior que o carro dele é bom pra subir isso aqui, hein, mano. É tração traseira. Se ele bater, eu tô feito, mano. Nível 6 contra nível 4. Eu vou eliminar esse cara, velho. Se eu não eliminar esse cara, eu vou ser eliminado. Vambora. Ih, mano. Ele tá bem na frente já, ó. Não, se bem que ele tá bem ali, mano. Se ele bater, já era. Bateu. Bateu, né. Vambora aí, ô. Vamos mostrar pra ele aqui. Esse carro de rali que é nosso aqui, meu irmão. Esse Audizão aqui. Nossa, pior que aqui é muito morro. Muito wind, meu mano. Não vai subir, não, velho. Meu Deus do céu. Nem eu. Ele vai, mano. Eu não vou. Tá vendo? Não adianta fazer as coisas no ódio. Não adianta. Não adianta, galera. Não adianta fazer as coisas na base da raiva. Ele também não deu pra subir, não. Olha lá. Ele não subiu também, não. Vagazinho aqui, Lloyd. Ó, ó, ó. Bosta a traseirinha ali. Ó. Mano, ele também não conseguiu subir, não, hein. Me ajuda aqui, gente. Ô. Me dá a mão aqui. Me dá a mão. Aí, agora vai. Agora eu consigo. Vai, carro. Vai, carro. Ih. 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 Ih, esquival. Meu Deus. Vai, vai, vai. Que isso, meu irmão? Aqui é carro de rali. Nossa senhora, Berg. Vai, Lloyd. Sobe voado aí. Meu irmão, não é possível que eu vou ganhar nesse cara. Não é possível. Nossa, e é possível, sim. Aí, ó. Cadê seu carro de rali agora, hein? Cadê seu carro de rali agora, hein? Aí, seu nível 6. Toma ali e taca, meu irmão. Calma que não acabou, não, Lloyd. Calma. Calma-se. Nossa senhora. Vai, carro. Pera, amor de Deus. Aí, Jesus me castigando, ó. Meu Deus do céu, vai. Não defendereis que você humilheis. Vambora. Reciclo 42, parágrafo 15. Ah, ele desistiu. Não aguentou, né? Não aguentou. Ah, moleque. Aí, ó. Eu acho que agora é o seguinte. Tá naquela parada. Tá. Aqui, ó. Tem um cara pular de cá. Vamos lá. Eu acho que tá naquela parada do bug da montanha, mano. Esse cara tá parado aqui não é à toa, meu irmão. Ele tá no bug da montanha. Certeza. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Ele vai buzinar pra mim. Tô nem aí, velho. Quem que é esse cara aqui tá embaixo? Cadê? Cadê? Você acha que eu sou trouxa, né? Você acha que eu sou trouxa? Que eu vou descer aí, né? Você acha, né? Você acha que eu vou descer aí, né? Não vou não, filho. Fica aí com seu bug da montanha aí, ó. Seu otário. Você acha que eu sou palhaço, né? Você acha que tem otário aqui, né? O que você acha, né? Ah, lá, mano. Meu carro não sai daqui também, né, velho? O cara acha que tem otário aqui, galera. Uai, meu carro tá voando, mano. O cara acha que tem otário aqui, né? Você acha que eu sou otário, né? Você acha que eu sou otário, né? Ficar parado aí. Aham, tá bom. O cara acha que eu sou trouxa de ficar ali parado ali. Acho que eu sou otário. Ele vai buzinar pra mim e sair voar. Tem um cara pula de cá, mano. Cadê? Aqui é o bug da montanha, galera. Aqui vai ser o bug da montanha. Tem um cara subindo aqui, ó. Cadê o cara? Nossa, mano. O cara de AMG One, velho. Cadê o outro que tava aqui? Cadê? Cadê o cara que tava aqui agora, mano? Fica aí, doido. Vai fechar aqui em cima. Vamos tratar nós dois aqui, ó. Vem cá, meu irmão. Foge não. Ai. Esse carro é muito bom. Vem cá, doido. Cadê ele? Pode não, meu amigo. Ah, esse aqui é o nível 8. Ele tá fugindo, velho. Ah, ele passou pelo caminho da hora, ó. Passou bosta. Bora. Bug da montanha. Bug da montanha. Vambora. Meu carro é muito ruim. Meu carro é muito ruim. Mas eu consegui eliminar ele. Valeu, sou babaca. Fica lá parado lá atrás. Lá, vai lá. Toma. Taca. Suzinha. Iemo, iemo. Suzinha. Vou pegar o Jeep e trago o Cat. Ah lá. Tem uma... Ah lá, mano. Os caras são safados, mano. Os caras ficam esperando na berolinha ali, ó. Ah lá, ah lá, ah lá, que safado, olha. Que safado, mano. Que cara safado, velho. Ele é safado, meu irmão. Os caras ficam esperando na berolinha ali, mano. Que cambada de sem vergonha, mano. Tudo safado. Tudo farinha do mesmo saco. Vem cá, aqui, cara. Vem embaixo ali, ó. Os caras são espertos, mano. Os caras são muito espertos. Vem cá, cara. Tem um cara aqui, ó. Arena reduzinho. Vem cá. Vamos fazer nível 5 aqui, ó. Eu não tô nem aí. Eu não quero nível 5, não. Cadê o cara que tava aqui? Eu coloquei ré no carro, burro! Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí.